Preste atenção porque tá estreando no Shop Tour uma loja incrível, o nome é? Toyotex Exatamente, pra você que tem CNPJ, pra você que é lojista, pra você que revende Esse é um lugar que você vai faturar sem dúvida alguma Preste atenção porque eles trabalham aqui com as melhores marcas de cama, mesa e banho Tem meias, lingerie e pijama, aliás pijama tá em alta agora, né? É um forte, minha filha, e nesse frio, olha, você que tá por aí, vem conhecer os modelos Tem muita variedade com preço bacana, você tem que vir pessoalmente conhecer O convite tá feito, tá? São 40 anos aqui nessa região, né? Aqui nessa região, correto Pois é, trazendo sempre o que há de melhor pra você Então anote o telefone e endereço, você volta a dizer que é lojista Tá aí a grande oportunidade de você ter um faturamento bacana, tá? O telefone e o endereço? Coronel Emílio Piedade, 129 Brás, 2291-2300, é o telefone E o bacana é que você vai ter um excelente atendimento Todo mundo aqui vai te atender com todo carinho do mundo Então tem CNPJ, vem pra cá que você vai fazer um grande negócio, né? Vem de pressa!